Bom galera, quem tá chegando agora aqui no canal, a gente vai fazer possivelmente um teste aí pelo Racenet, que é o site da Fórmula1, racenet.com Você tem que criar um perfil lá pelo jogo, tem que tomar muito cuidado porque normalmente você tem que criar um perfil vinculado ao jogo, aonde você joga Então você cria um perfil lá, adianta criar uma conta de Gmail aí nova no PC e essa conta não tá vinculada ao jogo, precisa tá vinculada Isso aí vocês vão ter que ver lá no site da EA Esse é um ponto, é uma maneira fácil de você entrar no lobby aqui pelo Racenet E eu vi que dá pra usar esse recurso e também convidar o piloto do mesmo sistema que a gente convida ali pelo Crossplay Então se vocês adicionarem o Dicas F1 PC, que é a minha conta que normalmente abre sala E aí vocês virem aqui em ligas, depois que vocês me adicionaram comigo eu aceitei Vocês vão aqui em ligas, às vezes dá uma bugadinha, tem que dar um F5 aqui Eu já percebi que quando você clica em três janelas diferentes, normalmente o Racenet buga E aí embaixo vai ter lá o lobby Dicas F1, por enquanto é um lobby teste Eu acho que quando eu gerencio tudo aqui, as configurações de assistência, tudo aqui Eu ainda vou ver se eu vou colocar todas as etapas ali, acho que não tem necessidade Porque tem momentos ali que eu vou ter que deixar algumas configurações com ou sem assistência aqui Pessoal já habitual aí do clube Mas teoricamente você entra aqui nesse lobby Depois que você me adicionou como amigo no Racenet, vai aparecer aqui como membro Inclusive eu posso até selecionar o carro que você vai usar aqui E atualizar as informações lá Feito o perfil que você tem no Racenet Adicionou o Zaquim aqui E viu a liga do Zaquim lá e entrou Agora vamos para o jogo Lá no jogo, ao invés de vocês irem no F1 World Que é onde vocês jogam online Vocês vão em liga de corridas E aí feito isso, já entrou na liga lá Vai aparecer a liga do Dicas aqui Então ou seja, não vou precisar mandar convite para vocês Vocês vão entrar aqui nesse lobby E aí já vai para o servidor ali Claro, a corrida só vai começar quando eu falar para todo mundo No grupo do WhatsApp, das equipes, darem pronto Eu posso ainda remover jogadores aqui por meio do jogo Vocês vão ver aqui, está configurando o lobby Aí eu posso ainda convidar vocês aqui Quem está fora do lobby Adicionou o Zaquim dentro do jogo Não na plataforma que você joga, mas dentro do jogo Isso já vai resolver muita coisa Aí talvez eu vou fazer esse teste aqui para ver se interfere Eu abrir um grid do clube Nessas configurações aqui Porque se eu mexo lá no site Eu acho que não tem problema Algumas configurações serem feitas por lá Ele vai atualizando mesmo Está vendo? Eu não consigo mais mexer no lobby Nesse caso aqui Só quem é meu amigo lá no RaceNet E só quem eu envio o convite Pode jogar a sessão Só consigo configurar as minhas informações O resto tudo eu tenho que fazer pelo site No jogo já está tudo bloqueado Para que todo mundo Tem que arrumar, por exemplo, a experiência de pitstop aqui Que está em transmissão de TV Tem que colocar ela em imersiva Isso eu tenho que ser feito lá no lobby Para que a gente possa começar aqui a sessão Eu vi que alguém deu pronto ali O Zé Henrique entrou Ele já deu pronto Mas aí é fácil Eu só vim aqui Mudo uma configuração Ele zera a contagem de novo Eu acho que dá para fazer Eu só estou preocupado com as barrinhas vermelhas ali Está vendo? Porque a barrinha vermelha latência não está legal E dizem que não dá lag Aí eu não sei exatamente se Ele segura mesmo Melhor do que eu criar um lobby lá no F1 Morte E é isso, pessoal Eu acho que esse vídeo já é bem instrutivo Para a gente fazer esses testes aí E pode virar um tutorial, quem sabe Para futuras corridas do Dicas Agora sim, Márcio Belo Pode mandar um beijo Não vai mandar um beijo Vai ficar quieto O Zé quer me mandar um beijo? Beijo para o Zé Pronto, beijo Aqueles caros quietinhos aqui Para eu gravar o vídeo A gente estava na Caldiscode Valeu Boa noite a todos, amantes do automobilismo virtual Aqui quem fala é o Zaca do canal Dicas F1 abrindo Mais uma transmissão ao vivo Muito boa noite Aos amantes do automobilismo virtual Vamos chegando ao vivo Aqui pelo clube Dicas F1 Muito boa noite a todos Para você que está chegando no clube de pilotos Dicas F1